E acabou de sair novidades aqui do Picap, inclusive já tô aqui no VK nojado com tudo traduzido prontinho pra mostrar pra vocês todas as novidades que ele postou aqui E pessoal, já deixa o like aí porque eu tô trazendo vídeo dessa novidade aqui em primeira mão pra vocês, então já deixa o like aí e se inscreva no canal Porque falta menos de 30 inscritos pra gente bater 10 mil inscritos, então se inscreve aí, é nóis, tamo junto e bora lá É o seguinte, ele postou aqui mais ou menos 11 e meia aqui e ele disse o seguinte Aos poucos estou voltando aos trilhos, ainda bem né, ainda bem que ele tá voltando Melhorou a suspensão dianteira e direção, faço para que no futuro fosse possível desmontar quase tudo Ao mesmo tempo haverá manual de montagem Bom, o que ele falou aqui é que ele tá voltando no jogo finalmente Em menos de um mês a gente teve duas novidades, então significa que ele tá voltando mais forte com o jogo E que ele melhorou o sistema de suspensão que vai ser possível desmontar quase tudo Pessoal, quase tudo, a maioria das peças vai ser tudo desmontável E também vai ter um manual de montagem, porque pra quem não sabe, na primeira versão do jogo não tem manual de montagem E agora vai ter pra facilitar pra aquelas pessoas que não sabem mexer muito bem Vamos clicar aqui na imagem aqui E pode ver que aqui ó, temos o volante aqui, temos aqui a parte interna dela aqui Possivelmente a gente vai ter como a gente desmontar todo o motor Porque aqui ó, aqui não tem motor nenhum aqui Aqui tem toda a suspensão, freios aqui, tudo muito bom A interna aqui, muito boa Vamos passar aqui pro lado aqui Aqui vai ser o sistema da direção que eu já vi Eu já vi bastante desse sistema de direção Porque aqui em casa, às vezes eu limpo o carro E eu bem noto muito bem essas partes aqui do carro Que no caso é o volante O volante a gente vai prender aqui E quando a gente prende, vai passar por esse ferro que vai ser fixo Lá no painel que desce por esse cardã Esse aqui se chama cardã Que desce meio tortinho lá pra direção do eixo do meio E passa aqui pras duas barras de direção Cara, eu sei sobre isso daqui porque eu já vi bastante montagem de carros Então é uma coisa fácil pra eu entender aqui E possivelmente isso daqui vai ser desmontável Vai ser totalmente desmontável Tem aqui toda a parte da frente da picape Que inclusive a gente não sabia Agora a gente sabe, tá? E cara, deixa eu ver as outras imagens aqui Deixa eu voltar aqui Aqui eu já não posto mais novidades Deixa eu ver aqui ó Aqui temos outras aqui ó Essa aqui é como tá o freio Aqui eu posso ver que temos aqui possivelmente o freio dianteiro Só que eu não sei se vai pastilha aqui Porque eu não tô vendo nenhuma pastilha Aqui tem o cubo aqui Aqui tem os... Pra colocar o parafuso Aqui tem o sistema de direção Esse aqui é o lado esquerdo ó Tem o cardãozinho aqui ó Tem o sistema de direção aqui Muito legal mesmo ó Sistema de direção aqui Muito legal Tem aqui ó Onde passa aqui Tem muita coisa aqui Muito bom Vamos passar aqui E aqui tem possivelmente Como é desmontado ó Tem o cubo aqui Vai ter tudo essa parte aqui Toda desmontada Então vai ter muita coisa pra desmontar Inclusive acho que vai ser Esse aqui também vai ser desmontável Porque eu tenho uns parafusos aqui Então possivelmente também vai ser tudo desmontável Aqui também ó Tem muitas outras coisas aqui Inclusive Olha o FPS aqui ó 2.000 de FPS É muito bom É porque ele está Ele está aí na... Programando Então roda mais dev Aqui ó Tudo isso aqui vai ser tudo desmontável Cara eu estou muito ansioso Pessa atualização Porque sabendo que isso aqui tudo Vai ser tudo desmontável Cara vai ficar muito bom Muito bom mesmo pessoal E bom pessoal Eu estou ansioso demais Para essa atualização Inclusive está aqui Todas as novidades aqui ó Do... Que saíram aqui E é isso pessoal O que vocês acharam Dessas novidades aqui Cara eu estou bastante ansioso Por essas novidades aqui Dessa atualização Estou ansioso pela atualização Cara porque Faz mais de um ano Que o jogo não tem nenhuma atualização E finalmente Acho que a gente vai ter A primeira atualização do jogo E cara O que será que vai vir pela frente Aí no jogo pessoal Comenta aí o que você acha Sobre essas novidades Lembrando Deixa o like aqui Se inscreve no canal Para a gente chegar aos 10.000 inscritos A gente está muito perto É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo Manito Tchau